E aí, pessoal? Aqui é o Professor Júnior e hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova do concurso da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo para o cargo auxiliar em educação. São questões da Banca Unesp de nível médio. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e, é claro, confira também os nossos preparatórios. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Vamos começar. Segundo dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica Saeb, divulgados em 16 de setembro de 2022 pelo Ministério da Educação MEC, a pontuação dos alunos de escola privada do nono ano do fundamental na disciplina de matemática caiu em 2021, até mais que a do ensino público no estado de São Paulo. Em 2019, a média do nono ano em matemática da rede privada paulista era de 309,4 e agora foi para 298,18. Na mesma série, no ensino público, os alunos caíram 2,8 pontos, menos que o registrado entre as particulares, mas com uma média que já era mais baixa. Desse modo, é correto afirmar que Muito bem, queridos, inicialmente, nós devemos calcular de quanto foi a queda na média dos alunos da rede privada. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Então, lá na rede privada, a gente tinha 309,4 e depois a média foi para 298,18. Então, vamos diminuir para descobrirmos de quanto foi a queda. Então, 309,4 menos 298,18. Muito bem, na subtração de números decimais, lembre-se, nós temos que igualar a quantidade de casas, né? Então, eu tenho aqui duas casas, aqui eu tenho que deixar duas casas também, é só acrescentarmos um zero. Muito bem, agora vamos diminuir. Aqui não dá para diminuir zero menos oito. Eu pego emprestado, 10 menos 8, nós temos 2, 3 menos 1, 2, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos 1 dá 1. Então, pegamos emprestado, esse 2, esse fica valendo 10. 10 menos 9, 1. Então, temos 11,22. Essa foi a queda. Ele disse o seguinte. A queda na média dos alunos da rede privada superou a queda na média dos alunos da rede pública. Então, na rede pública, nós temos o seguinte. No ensino público, os alunos caíram 2,8 pontos. Agora, é só a gente fazer outra subtração, né? Eu pego 11,22 menos 2,8. Novamente, devemos igualar a quantidade de casas para fazermos a subtração. 2 menos 0 dá 2, 2 menos 8 não dá. Pegamos emprestado esse 0, esse 12. 12 menos 8, nós temos 4, embaixo de vírgula, 10 menos 2, 8. Então, agora nós temos a resposta. 8,42 pontos. Alternativa, portanto, C de ciência exata. O horário de início da primeira aula em uma escola é às 7 horas e 10 minutos e o término das sete aulas diárias se dá às 12 horas e 55 minutos, sendo que as aulas são divididas em 3 aulas, intervalo, 2 aulas, intervalo, 2 aulas. Se o tempo de cada aula é de 45 minutos e o tempo de duração dos intervalos é o mesmo, então, o número de minutos de cada intervalo é de? Nós sabemos que o início da primeira aula daquela escola é às 7 horas e 10 minutos. 7 horas e 10 minutos. E o término das sete aulas diárias se dá às 12 horas e 55 minutos. Então, para a gente saber qual é o intervalo completo, incluindo intervalos também, eu vou pegar 12 horas e 55 minutos e diminuir de 7 horas e 10 minutos. Concorda comigo? Então, eu vou diminuir os minutos menos os minutos, depois horas menos horas. 55 menos 10, então, nós vamos ter aqui 45 minutos. 12 horas menos 7 horas, nós temos 5 horas. Então, o total, nós temos 5 horas e 45 minutos. Então, eu posso passar isso aqui tudo para minutos, concorda comigo? Eu sei que 5 horas possui, cada hora tem 60 minutos, 6 vezes, 5 vezes 60, nós temos 300 mais os 45 minutos, nós vamos ter um total de 345 minutos. Muito bem, vamos à divisão agora. Agora, nós temos que as sete aulas diárias, elas são divididas em três aulas, um intervalo, duas aulas, outro intervalo e duas aulas. Então, eu tenho as sete aulas, então, só as sete aulas é só fazer sete vezes o tempo de cada aula, nós temos 45 minutos, vezes 45, 7 vezes 5, 35, vai 3, 7 vezes 4, 28, 28 com 3, temos 31. Então, nós temos que as sete aulas de 45 minutos, já gastam do tempo, total de 345 minutos, nós temos 315 minutos. Para saber o quanto sobra para os intervalos, para aqueles dois intervalos, a gente diminui, então, 345 menos 315, nós vamos ter aqui zero e aqui 3, 30 minutos. Se eu tenho dois intervalos, turma, então, eu pego aqueles 30 minutos e vou dividir, por 2. Então, nós vamos ter 30 dividido por 2, mais 15 minutos por intervalo. Então, a alternativa correta, 15, alternativa B, de boa questão. Cuidar da saúde mental de meninas e meninos é urgente. Uma enquete com 7,7 mil adolescentes e jovens de todo o Brasil, realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, e pela Organização da Sociedade Civil e da Ação Educomunicação, mostrou que, recentemente, metade dos respondentes diz que sentiu necessidade de pedir ajuda sobre saúde mental, mas 40% deles não recorreram a ninguém para ajudá-los. Com base nos dados da enquete, entre os jovens e adolescentes pesquisados que sentiram necessidade de pedir ajuda, o número dos que não procurou por ajuda foi o total de adolescentes pesquisados, nós temos 7.700, vamos anotar isso aqui, total 7.700. E ele quer saber o seguinte, entre os jovens e adolescentes pesquisados que sentiram necessidade de pedir ajuda. que sentiram necessidade de pedir ajuda, ele disse que metade dos respondentes sentiu necessidade de pedir ajuda. Então, que sentiu necessidade, vou colocar apenas sentiu, certo? é a metade dos 7.700. Então, 7.700, a metade é dividido por 2, metade de 7.000 é 3.500, metade de 7.000 é 350, então vai dar 3.850. E muito cuidado, porque você pode acabar marcando de cara a alternativa E, 3.850. Ele quer, na realidade, o número dos que não procurou por ajuda entre esses jovens e adolescentes que sentiram necessidade, né? Ou seja, entre esses 3.850, nós temos que deles, 40% não recorreram a ninguém. Então, eu tenho que calcular ainda, né? 40% de 3.850. Agora sim, vamos usar 40% a 40 sobre 100, de, em matemática, é vezes. Então, vezes 3.850, eu posso cancelar um, dois zeros em cima com dois zeros embaixo, e fazer simplesmente 4 vezes 385. Vamos fazer aqui. 4 vezes 5 dá 20, vai 2. 4 vezes 8, 32, com 2, 34. Vai 3. 4 vezes 3, 12, com 3, 15. Então, nós temos 1540. É, portanto, a nossa resposta. O número dos que não procurou por ajuda, que não procurou, é 1540 alternativa, portanto B, de boa questão. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. Para um projeto da aula de sócio emocional, um grupo de alunos deveria arrecadar doces para que fossem montadas o maior número de sacolinhas iguais e estas fossem entregues para as crianças de uma creche. Ao final da arrecadação, os alunos conseguiram 630 balas, 360 pirulitos e 180 chocolates. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, então, ao final da entrega, sobraram sem distribuir. Nós vamos pegar as balas, os pirulitos e os chocolates arrecadados e vamos dividir no maior número de sacolinhas iguais. ou seja, eu tenho que calcular o máximo divisor comum para descobrir qual é esse número de sacolinhas. O máximo divisor comum, MDC, entre 630, 360 e 180. Para isso, é bem simples, é só a gente fazer a fatoração simultânea em números primos. E lembre-se que eu sempre coloco os divisores simultâneos aqui à direita. Então, vamos começar testando se o 2, o primeiro-prima, se o 2, ele divide todos. Todos são números pares, então, de fato, 2 divide todos. Então, vamos lá, 630 dividido por 2, nós vamos ter 315, 360 por 2 dá 180, 180 por 2, nós temos 90. E agora, eu não posso colocar o 2 porque ele não divide o 315, lembre-se que eu só coloco os primos que dividem todos. O próximo primo a ser testado é o 3, e o 3 divide todos. 315 dividido por 3, nós temos 105, 180 dividido por 3, nós temos 60, 90 dividido por 3, nós temos 30. Agora, o 3 novamente divide todos, 105 por 3 dá 35, 60 por 3 dá 20, 30 por 3, nós temos 10. E agora, o 3, ele não divide, vai ser o próximo, o 5 a ser testado, o 5 divide todos, porque termina em 0,5, 35 por 5, nós temos 7, 20 por 5, temos 4, e 10 dividido por 5, nós temos 2. Agora, temos 7, 4 e 2 que são primos entre si, então, eles não têm divisores primos em comum. Como aqui está a lista dos divisores em comum, agora é só a gente multiplicar tudo e vamos obter o MDC, né? 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 5, 90. Então, o MDC é igual a 90, vamos ter 90 sacolinhas iguais. Se a creche escolhida possui 88 crianças e cada uma recebeu uma sacolinha, ele quer saber quantas sacolinhas sobraram? Está bem simples, se o total de sacolinhas nós temos 90 menos 88 crianças, então, eu tenho 90 menos 88, nós vamos ter de resto 2, ou seja, vão sobrar 2 sacolinhas sem distribuir, alternativa A de aprovação. Muito bem, turma, só para a gente complementar a resolução, lembre-se, nós temos 630 balas, 360 pirulitos, 180 chocolates. Se eu pegar as balas 630 e dividir por 90, que é o número de sacolinhas, nós vamos ter, portanto, 7 balas por sacolinha, pela mesma razão, 360 dividido por 90, 4 pirulitos por sacolinha e, por último, 2 chocolates por sacolinha. É interessante a gente interpretar também aquele 7, 4 e 2. A Vunesp pode perguntar sobre isso. Show de bola! Vamos para a próxima questão. O tamanho da tela de uma TV é dado em polegadas, medida que equivale a 2,54 centímetros. A Sociedade de Engenheiros de Cinema e Televisão dos Estados Unidos recomenda que, para saber a distância ideal entre o assento e o aparelho de TV, utilize-se o seguinte cálculo. Para uma TV de 50 polegadas, a distância entre o assento e o aparelho deverá ser de aproximadamente Muito bem, turma. Para calcularmos a distância solicitada, nós devemos utilizar a fórmula dada. Ele disse que a distância entre assento e TV em metros é igual, vou chamar essa distância de D, ao tamanho da TV, ao tamanho que eu vou chamar de T, isso é em metros, dividido por 0,625. Muito bem, se a TV é de 50 polegadas, nós devemos calcular o seu tamanho em metros. E para isso é bem simples, nós sabemos que 50 polegadas é esse símbolo com esses dois risquinhos, e isso é igual a quantos centímetros? Na realidade, eu vou aproximar, aqui ele deu 2,54 centímetros, como eles estão utilizando uma casa decimal de precisão, eu vou apenas utilizar o 2,5, certo? Então, aqui será aproximadamente igual, porque eu não vou utilizar 2,54 para facilitar eu vou usar apenas 2,5. 50 vezes 2,5 é o mesmo que 5 vezes 25, que é 125. Então, nós vamos ter aproximadamente 125 centímetros, passando isso para metros, como um metro possui 100 centímetros, então, agora nós vamos dividir por 100, porque na fórmula tem que ser em metros, né? Então, 125 dividido por 100, nós vamos andar duas casas com a vírgula, vai ficar 1,25. Então, temos 1,25 metro, esse é o tamanho da TV. Já temos o tamanho da TV em metro, agora vamos substituir. Então, a distância será 1,25, que é o tamanho da TV, 1,25 metro, dividido por 0,625. da fórmula. Então, agora é só a gente dividir. Divisão com vírgula, você já sabe, nós vamos igualar as casas e eliminar a vírgula. Nós temos na parte decimal uma, duas, três casas. Aqui eu tenho uma, duas, para igualar é só acrescentarmos mais uma casa. Então, acrescentamos um zero, igualei as casas, eu vou eliminar a vírgula. Agora, temos 1,250 dividido por 625. Quantas vezes o 625 cabe em 1,250? Ora, duas vezes, 2 vezes 625 vai dar 1,250, o resto é zero. Lembrando que a gente aproximou isso aqui, ali no início nós não utilizamos 2,54, sem 2,5. Então, vai dar aproximadamente 2, mesmo 2 metros que a distância vai sair em metros alternativa A de aprovação. Você reparou que no início eu contei a quantidade de casas decimais para arredondar o 2,54 para 2,5. Eu percebi ali que tem apenas a precisão de uma casa. Por isso aqui eu deixei com uma casa também. Só a título de comparação se a gente utilizasse de fato 2,54 a gente teria o seguinte eu teria que refazer isso aqui fazer rapidinho 50 vezes 2,54 a gente teria 127 então eu teria 127 centímetros que equivale a 1,27 metro trocando então eu teria 1,27 dividido por 0,625 ao fazer as contas a gente encontrar 2,032 metros então arredondando aquilo ali para aproximadamente 2 metros mesmo obviamente com mais casas decimais nós temos uma resposta mais precisa porém você pode observar a quantidade de casas decimais das alternativas para fazer essa aproximação ou não tudo bem enfim qualquer dúvida deixe nos comentários vamos seguir até a próxima tchau